Eu sou o Antônio Neto e este é meu canal Alfa Eletrônica Tauá. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo mostrando como limpar os canais do receptor da Plasmatic, ok? Plasmatic, Amplimatic, é o mesmo. Esse Slim ou aqueles mais antigos também serve pessoalmente. Ok, vamos lá. Vou colocar aqui o controle, né? Aqui pessoal, é o seguinte, aqui ao ligar o receptor e você apertar a tecla MOD, né? Essa aqui do meio, vai aparecer quatro traços, igual isso aqui na tela, no visorzinho lá. Aí você vai apertar a tecla 9, aqui está meio apagado, mas eu vou editar o vídeo, deixar bonitinho. Você vai apertar a tecla 9, quatro vezes. Cada vez que você vai apertando a tecla 9, vai sumindo uma barrinha dessa. Quando sumir a última, vai aparecer um F de frequência, viu pessoal? Em alguns receptores aparece um V de vídeo, mas aqui vai aparecer um F de frequência. Em seguida você vem para a tecla volume mais ou menos. Você vai tocando, vai tocando e vai olhando para a tela, ele vai aumentando ou diminuindo o chuvisco. Até você deixar na posição desejada, do seu gosto, você vai e aperta essa tecla aqui de cima, a tecla memória, ok? Em seguida você vai para outro canal, vai para o próximo canal e aperta de novo a tecla mod, vai aparecer o F de vídeo novamente. E você vai usar o volume de novo, mais ou menos, né? Mais ou menos. E em seguida vai memorizar e sucessivamente. Aí se você gostou pessoal dessa dica, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário abaixo, ok? Que a gente vai fazer vídeo mais, mais e mais, com mais precisão, ok? Agora vamos para o receptor da Century, né? O da Century é o seguinte, você vai ligar o aparelho e vai apertar a tecla 99, duas vezes, né? Isso aqui. Vai aparecer o F de frequência também ou em alguns aparelhos aparece um V de vídeo, ok? Aí você vai apertar a tecla vídeo, aqui tem o nome ajuste, mas alguns é vídeo, essa tecla ajuste, vai vir para o volume mais ou menos, vai limpar, 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 um lado ou do outro. Aí você, se ficar ao seu gosto, você memoriza nessa tecla Story, ó, Story, ok? E vai para o próximo canal e sucessivamente. Para entrar no modo de padrão de fábrica, pessoal, é outra dica importante. Você vai desligar e ligar o receptor, vai apertar 9, 7, vai aparecer um F e um E piscando, um F e um E piscando, né? Vai aparecer um F e um E piscando. Aí você vai digitar o 8, 8, 3, vai aparecer um P e um F, pessoal, quer dizer, padrão de fábrica, padrão de fábrica, ok? Apareceu isso aqui, você vai apertar a tecla Story, o aparelho vai piscar 3, 4 vezes e vai voltar o padrão de fábrica. Ele vai tirar todos, alguns ajustes indesejados que fizeram no longo do seu tempo e vai voltar a estaca zero. Vai voltar com o padrão de fábrica, como se ele fosse novo de novo, ok, pessoal? Se você gostou, deixe o seu joinha. Agora vamos para a próxima dica. Esse vídeo aqui, outro da Century. Vamos aprender a gravar, vamos aprender a gravar qualquer controle remoto da sua televisão no controle remoto do receptor. Essa dica serve para esse aqui da Century, que é o NanoBox ou o BR-2016. E serve também, pessoal, e serve também para esse aqui, para o B3, para o B4, né? O B3 e o B4 da Century também, ok? Aqui está no plástico, está mais ruim de ver. Mas é a mesma coisa, ó. Ele tem essa parte aqui que marca circulando as teclas, ó, está vendo? Essas teclas aqui, pessoal, são graváveis. Vem na caixa, vem ensinando. Mas eu vou ensinar aqui, passo a passo, como a gente faz, ok? Eu vou pegar aqui o controle da TV. Suponhamos que o controle que você quer é esse aqui da CCR, ok? Pode ser da televisão moderna também, fininha, ok, pessoal? Deixa eu parar aqui esse trem. Aqui é o seguinte. Essa tecla bem aqui, que tem o nome 7. S-E-T. 7, essa aqui, próxima à vermelhinha, de ligar a televisão. Ao pressionar essa tecla aqui, pessoal, vai aparecer uma luzinha vermelha, uma luzinha vermelha, essa luzinha aqui de cima. É porque eu estou olhando pela câmera, fica mais... Essa luzinha aqui de cima, pessoal. Na hora que eu apertar aqui, a luz vai acender. Você continua pressionando, continua pressionando a tecla 7. A luz vai aumentar o brilho. Quando ela aumentar o brilho, vai estar pronta para fazer a gravação. Aí você vai segurar a tecla... A tecla aqui de desligar. E ao mesmo tempo, segurando a tecla de desligar a sua televisão também. No caso, é essa aqui. Ok? Serve para qualquer modelo. Ela vai continuar piscando. Aí ela pisca mais rápido. Aqui vai piscar mais rápido. Três vezes. Três, quatro vezes. Piscou aqui, você vai mudar para a próxima tecla. Aqui as duas de volume. Vai segurar e segurar do volume lá na TV. E aí sucessivamente, bem jeito. Para sair, aperta a tecla 7 de novo. Aí ela vai sair do modo. Do modo de gravação. E pronto. Já está gravada. Você vai testando na televisão. Se não gravou. Às vezes grava umas e outras não. Você volta o procedimento. É a mesma coisa. Segura a tecla. Ela vai aparecer o brilho. Vai aparecer a luzinha. Você continua segurando a tecla aqui. A 7, né? E aí a luz vai aumentar o brilho. É rapidinho esse processo. Ela aumenta o brilho. Aí você vem para as teclas que você quer gravar. A do canal. Ou essa aqui que muda de DVD. Muda as funções da porta. Na televisão moderna chama Source. É AV, TV, HDMI e outras funções. Apertou. Segura a tecla aqui. A tecla que você quer gravar. Ao mesmo tempo segurando a do controle remoto também. Da TV. Piscou bem rápido. Está gravado. Aí você só finaliza na tecla 7 de novo. Essa tecla aqui. Vizinha vermelha. Ok, pessoal? Se você gostou dessa dica. Deixa o seu like. Deixa o seu like. E se inscreva no canal para ajudar o canal. Ok? Um abraço aí a todos. Ok, pessoal? Deixe seu comentário abaixo. É muito importante. Também lembrando que a gente trabalha aqui na Rua 7 de Setembro, 88, no centro de Itauá. E a Alfa Eletrônica agradece a sua paciência e a nossa audiência agradece. Ok? Um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.